A 48ª Ciranda Cultural de Prendas do Rio Grande do Sul, aqui na WebTV Eco da Tradição, e agora eu vou conversar com a representante da 8ª Região Tradicionalista, na categoria adulta, já está aqui comigo, a Maria Eduarda dos Santos Vaz, ela que representa o CTG Rancho da Integração, na cidade de Vacaria. Tudo bem? Fala pra gente como é que foi a tua caminhada, a tua história tradicionalista, até chegar a essa Ciranda Fase Estadual. Boa tarde a todos. Bom, a minha caminhada começou ainda em 2015, até chegar a essa faixa. Nas nossas CTGs lá da 8ª, a maioria, a gestão é de dois anos. Então eu peguei a faixa num ano, não fui pro Regional, no outro que eu fui. Então eu acompanhei três, quatro gestões estaduais, até aqui. Aí no Regional do ano passado, acabei consagrando-me a primeira Franda Regional. Pois é, é uma experiência única participar de uma Ciranda dessa, ainda mais fase estadual, né? Que legado tu vai levar pra tua vida, tua experiência, de estar participando de um evento como esse? Nossa! Muitos! A união entre a região inteira, mesmo nossa região, cada prenda de um CTG é diferente. A gente conseguiu agora, nesse final de semana, uma união incrível, que ainda não tinha acontecido durante todo o nosso ano de caminhada. E também, como o nosso CTG é importante, o amor que eles têm pela gente. Porque, querendo ou não, é uma longa distância de vacaria até aqui. E o frio, chuva, tudo. E eles estavam aqui com crianças e o meu coordenador da entidade me acompanhando também. E a Dona Lauri sempre, né? Ela é eterna na 8ª. Esse apoio da família e dos amigos é importante, né? Agora me fala, que mensagem tu deixaria pras prendas que estão assistindo, que têm esse sonho de ser representante da Mulher Gaúcha, prenda do Rio Grande do Sul, e que um dia querem estar aqui no teu lugar, participando de uma Ciranda fase estadual? Que se preparem muito, que tenham calma, muita calma, que é o melhor momento que pode acontecer na vida de cada uma. Que tudo que a gente aprende nessa caminhada, a gente vai levar com certeza para a vida da gente e para os nossos filhos. E cada dia, cada segundo gasto com o tradicionalismo vai ser recompensado em todas as etapas da nossa vida. Aí, então, a mensagem da 1ª Prenda da 8ª Região Tradicionalista. Muito obrigado, sucesso! 48ª Ciranda Cultural de Prendas Rio Grande do Sul, aqui na WebTV, Eco da Tradição.